E aí rapaziada, tá piscando, tá gravando. Eu acho que tá gravando, né? Pelo menos eu li que tava gravando. Saímos do dentista daqui, demorou que uns... uns 30 minutos, tá ligado? A gente tinha saído de lá, o que? Eu acho que era 10. 10,55. Agora a gente tá saindo daqui 11,6. Suave. Fazendo ruim daqui, que é cheio de polícia aqui pra esse lado aqui. Rokan, bicho, tem tudo, filho. Mas graças a Deus até agora, todas as vezes que eu vi, eu não trombei um Rokan. Olha lá, loga... Loga a rota, eu acho. Sei lá que deu, ué. Vamos ir atrás pra ver. E o pessoal daqui é meio maluco. Atravessa na sua frente. É doido, filho. Do nada você tá andando assim, o pessoal atravessa. Que nem o boliviano lá, quase que morre, filho. Tá louco, filho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu que não vou passar na frente desse jeito Sem traseira, fazendo barulho Passa ou não passa, rapaziada? Deus me livre Olha, Deus me livre Mas ficar atrás também é sacanagem, né, João? Nossa, só me lasquei doido Essa hora não passa uma agulha agora É, fi, olha lá, cortou a pia Eu acho que é da... não é rota, será? Porque essa daí é a... é... é a viatura das notas, tá ligado? Mas era escrito do lado, rota Quando é polícia militar Geralmente é branco o carro Esse daí é cinza, geralmente o carro que é cinza é da rota, tá ligado? Nossa, João Já pensou os caras Dá uma encostadinha assim, manda eu passar Ixi Aí não vai dar certo não, doido Aí não vai dar certo não Aí os caras vão entrar aí pra dentro Falei que aí é logo e da polícia Nossa, os caras aí é... na hora Ó Você é cego, é doido Vermelhou, amarelou, acelerou e acelerou Viu? 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 Ainda os caras estão na obra aqui doido Ó, tá vermelho O pessoal que era pra estar entrando ali Tá tendo feira Então pera que não vai ficar parado, tá ligado? A moto não tem placa Ali também não tem radar pra voltar, tá ligado? Ó, de novo, ó Tem ninguém, eu vou ficar parado Ah, agora o bagulho abriu O que tá faltando aqui é um grau, né rapaziada? O bagulho é outro, dá um grau pra esse lado aqui Vamos ir na tranquilidade mesmo Quem sabe quando a gente chegar do outro lado lá A gente dá um grauzinho Tô meio fraco nos graus, né? Mas tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí, tá pôsse. como é isso, andar sem traseira passa na água já era ae ae mandando aquele grauzinho murcho a menina explodiu a menina pensei que ele ia dar reto acabou que nem deu a ré nem fez nada, ficou parada ah, eu derratei ali só porque, não sei o freio travou ah, eu derratei ali a sineraizinha tá fraca, hein rapaziada ó travou isso aí não viveu não ó deu ruim, deu ruim graças a Deus chegamos na quebrada aí, ó suave, atrás da polícia graças a Deus não deu nada entendeu? tudo sob controle por enquanto oh meu Deus ai ai daquele último grau no pé no banco e é isso aí rapaziada vou encerrar o vídeo por aqui, certo? se liga na traseira como não estava e ai, só um salvinho nem esquece de deixar o like, certo rapaziada? se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar com os parceiros é nóis fui